Fala Caveira, sempre bem? Sempre bem, é isso aí. Hoje eu tô com o Vitão, dia especial pra ele, dia especial pra mim e dia especial pra sua família também, né Vitão? Com certeza. Porque hoje se inicia um ciclo que você não acreditava ser verdadeiro. É verdade. Dia 12, ó, dia 12 de janeiro de 2021. Nós estamos gravando esse vídeo às 21h43min. E é um dia que pra ele ele achava que era algo intangível, sabe? Que não era possível alcançar. Isso porque eu conheço o Vitão desde 2016. 2016, exatamente. Conta a sua história pra eles aí, Vitão. Eu sou o Vitor, eu tenho 26 anos, já tem algum tempo que eu presto o concurso da polícia militar. Já tinha ficado na prova teórica e aí eu sempre procrastinava, né? Na verdade. Eu sempre deixava pra estudar como tinha edital aberto e tal. E eu ficava sempre errando, né? Nesse quesito. Até que um dia eu resolvi mudar e fazer tudo diferente. Não tinha nem edital aberto, né? E aí eu decidi procurar o Caio. Eu já conhecia o Caio, em 2016 eu conheci o Caio. Como que você conheceu a gente, Vitão? Eu fazia um cursinho... Não precisa falar o lugar, ó. É. Eu fazia um cursinho e aí eu acompanhava um outro cursinho na rede social. E eu vi que o Caio ia estar lá e ia dar uma... Palestra. Uma palestra. E aí eu saí do cursinho que eu fazia e eu estudava lá pra prova teórica e fui lá conhecer o Caio. E graças a Deus eu gostei muito da apresentação do Caio. Você lembra do que era... Eu nem lembro do que era essa palestra. Eu também... Era... O tema era psicológico, né? Ah, tá. E eu senti ali que o Caio, ele de fato, ele tava comprometido com a causa dos candidatos. E ele, né, pegava... Tinha uma boa proposta. Ele, de fato, pegava a gente pelas mãos e ajudava nesse processo de realização. E assim eu fiz. Fui lá, conheci o Caio. Já tinha reprovado na prova? Já tinha reprovado na prova. Algumas vezes já tinha reprovado. Sempre ficava ali por uma, duas questões. Uma, uma, duas, uma, duas. Aí eu conheci você lá, gostei e tal da... Já tinha reprovado no TAF? Já tinha reprovado no TAF em 2014. No meu primeiro concurso, tinha reprovado no TAF. E aí eu decidi mudar. Decidi mudar. Como eu já disse, né, eu vim aqui pro curso, estudei pra prova objetivo aqui. Não tinha nem de tal aberto ainda. Não tinha nem de tal. Que ano você chegou pra estudar com a gente aqui? Acho que foi em 2018, Caio. Foi em 2018. Acho que foi em novembro de 2018. Quer dizer, não tinha nem de tal publicado. Não tinha publicado. Não tinha publicado. Nem autorizado. Não tinha nada. Aí você começou a estudar pra prova escrita. Estudei pra prova escrita. E você mora onde, Vitão? Eu moro na Zona Leste de São Paulo. E vinha pra Mauá todos os dias? Todos os dias eu vinha pra Mauá. Podia estar chovendo. A chuva que fosse, podia estar... Eu vinha de moto. Podia estar o frio que fosse. Eu decidi me entregar de corpo e alma no concurso. Me desliguei de algumas coisas. Eu já até comentei com o Caio. Eu não conseguia estudar e trabalhar. Então, assim, teve um tempo que eu abri até uma parte do meu trabalho. Porque... Você canalizou toda a sua energia no seu sonho. Exatamente. No meu sonho. Porque teve uma época na minha vida que eu achei, como o Caio disse no início, eu achei que não seria possível. Porque eu comentei com a minha noiva. Eu não lembro qual edital. Mas teve um edital que deu cerca de... Eu não lembro se foi 135 ou 137 mil inscritos. 137 mil. 137 mil. E aí eu lembro que eu falei pra minha noiva. Eu sempre tive o sonho. O sonho sempre teve enraizado mesmo dentro de mim. E eu lembro que nesse edital, eu até me emociono. Eu falei pra ela que não ia dar. Eu falei, amor, não vai dar. Eu tinha feito uma média lá. Se eu não me engano, ia dar 70 candidatos por vaga. E eu tava... Fiquei meio abalado porque... Eu sempre ficava por uma, duas questões ali. E aí eu falei, amor, não vai dar. Não tem como. Pra mim não vai dar. E ela foi, me abraçou, me motivou. E falou, não, vai dar sim. Vai dar. Você tem que ir lá e fazer. É promessa de Deus na sua vida. Você tem que correr atrás. E aí foi quando eu decidi procurar o Caio. E eu falei, então eu vou sair de cima do muro. E vou entrar de peito aberto. Vou me entregar. E a partir do momento que eu fiz essa escolha. E comecei a acreditar que seria possível. Graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Primeiramente. E graças ao Caio. Hoje se tornou possível. Eu assinei a minha posse. Me sinto feliz e realizado. E tô aqui pra me dar. Motivar você que tá vendo. Eu não sei qual que é o problema que você passa. Eu não sei qual que é a sua dificuldade. Mas eu te falo que não é fácil. Todos nós, todos os candidatos, temos alguma dificuldade em alguma coisa. E o que eu tenho pra te dizer é isso. Lute, persiste. Vá atrás. Vá atrás que você também vai conseguir realizar o seu sonho. Se for o seu sonho de verdade mesmo. Tô olhando aqui, Vitão. Pra te falar uma coisa, ó. Tô procurando aqui, ó. Recebi hoje de um aluno da sua turma. Essa mensagem de gratidão dele aqui. Que eu faço parte desse sonho aí. Que você assinou posse hoje. E ele mandou uma mensagem aqui que eu achei riquíssima. Olha o que você fez. Você e tantos outros que tomaram posse hoje, dia 12 de janeiro, né? Alunos nossos. Enfim. Você fez uma prova objetiva no dia 28 do 7 de 2019. Exatamente. Quer dizer, conhecimento teórico. Aí no dia 17 do 10 de 2019, você fez uma prova física. Começou os TAFs, né? Isso. Exame médico começa no dia 23 do 10, provavelmente. Essas datas assim. Lá pro dia 29, alguma coisa do 10. Exatamente. Foi exame psicológico. Aí depois foi individual. Investigação social. Toxicológico. O resultado da posse de vocês, que adiou por conta da pandemia, né? Vocês eram para ter tomado posse em mais. Exato. Esse digital testou até a ansiedade de vocês. Digital 2, 3. Digital 2, barra 3, 2, 1 de 19. Sabe quantos inscritos tinha essa prova? 105 mil, né? 105 mil, 767 mil inscritos no concurso. Para quantas vagas, então? 2.700. 2.700. Aprovado na prova escrita. Foram 15 mil e 74 inscritos. Você está entre esses 15 mil aqui. Exato. Reprovados na prova escrita. 90 mil, 693 mil candidatos. Reprovados na prova escrita. Convocados para a próxima etapa, então foram 15 mil e 74. Quantos foram aprovados no exame físico? 7.759. Você estava nessa peneira aqui. Exato. Reprovados no TAF, no médico. Desculpa, no TAF. 7.315. Aprovados no exame médico. 7.759. Desculpa, 6.444 foram aprovados no médico. Você passou nessa peneira. Então, teve 1.315 reprovados. No exame psicológico. Foram convocados, então, 6.444 para fazer a etapa do exame psicológico. Só teve 2.355 aprovados. Quantas vagas tinham? 2.700. Já não estava completando. Já, já não fechou o edital. Isso não saiu resultado aí, esse ainda. No psicológico. Investigação social. Foram sobreviventes do exame psicológico que você estava aqui. Foram 2.282 candidatos. 1.996 passaram na IES. Análise de títulos e documentos. Foram 1.996. Só 1.986 fecharam a documentação. Moral da história. Você está entre os 1.986 vitoriosos. de 105.074 inscritos. Dá uma pequena fração. É bem pouco. Graças ao passe bem. A estrutura que o passe bem me proporcionou foi o suficiente para me passar. E conquistar o meu hábito. Eu queria te perguntar uma coisa aqui. Sério. Estou lendo esses números, né? Vamos voltar no passado e ver você. Lá em 2016, quando você me conheceu. Quando eu te falo assim, senhor Vitor, você vai ter que entrar numa guerra que vai ter 105 mil inimigos. Só que só vai ter 2.700 vagas para sucesso. Você vai conseguir. Você acreditaria que era possível vencer tanta barreira assim? Naquela época, não. Você passou porque você parou de olhar para os números e olhou para você e viu que você era capaz. Exatamente. Tem um... Pode ser um exemplo besta, mas tem uma música do MC Guimê que ele fala que a partir do momento que ele passou a acreditar que tudo seria possível, tudo se tornou possível. Então, eu peguei isso para mim. Peguei e trouxe isso comigo. A partir do momento que eu passei a acreditar. Depois que eu vim para cá, depois que eu comecei a ver testemunhos de pessoas que estavam ao meu redor, outros alunos que estavam ao meu lado aqui, eu comecei a ver o pessoal passando, todo mundo tomando porra. Eu falei, meu Deus, é possível. É possível. E isso me trouxe mais motivação ainda. E a peneira foi fina. A peneira desse edital foi fina. Do edital mesmo, são quantos? 1996 ou 1996? 1996, que passou. Algo assim. E eu estou entre eles. Graças a Deus, graças ao Caio, graças à estrutura do Passe Bem, graças ao Passe Bem. É isso. Você estava comentando comigo, para terminar, que no cursinho da prova teórica, e aqui vai um recado para os nossos alunos do presencial da prova teórica, que a sua sala foi uma sala fechada. Vocês se uniram, um ajudava o outro, não ficaram perdendo tempo com o besterol, coisa inútil, de ficaram fechado lá e, ó, meu, estou ruim em matemática, vamos estudar, estou ruim em geografia, vamos estudar, vamos fazer um grupinho, vocês fazerem um grupinho. Tudo bem que eu sou meio preocupado com o grupo de estudo, mas eles se focavam, se reuniam para estudar. Valeu a pena? Exatamente. Valeu muito a pena. É o que o Caio mesmo disse. A nossa sala, a gente, de fato, nós demos as mãos um para o outro mesmo. A gente via que o companheiro estava com dificuldade em matemática. Quem era bom em matemática, a gente se juntava e ia e ensinava para eles. Não saía de cima, enquanto ele não aprendia. Então, foi uma sala que se ajudou muito. A gente se ajudou bastante e todos nós somos merecedores. Somos merecedores de onde estamos. Quando eu falo, Caio, é voltar um pouquinho atrás, onde eu falei que não seria possível. Eu fiz cirurgia do desvio septo. Eu tinha... meu septo era bem torto. Então, isso, no meu subconsciente, gritava para mim que não seria possível por isso. Eu tinha mordida cruzada. Eu fiz a cirurgia refrativa, que eu usava óculos, meu grau era um pouco alto. Então, assim, eu tinha o sonho, eu tinha aquele desejo profundo, mas, ao mesmo tempo, eu tinha vários obstáculos. Primeiro que... Eu acho que o candidato, mesmo que não tem esses problemas e tal, ele mesmo já é o inimigo dele. E aí, quando você se depara com outros problemas, às vezes eu pensava, pô, meu septo, meu grau é um pouco alto acima do edital, eu tenho a mordida cruzada. E isso, eu ficava remoendo isso e eu não me permitia progredir. E aí eu fui, corri atrás, fiz ambas as cirurgias. Hoje eu já não uso mais o aparelho, já foi feita a correção, mas eu usei o aparelho. Então, assim, não desmotive, não deixe essas coisas falar mais alto no seu ouvido. Ah, eu tenho esse problema, eu tenho aquele... Pelo amor de Deus, não deixe isso passar por cima do seu sonho, da sua vontade. Você é o seu pior inimigo. Nossa, eu aprendi isso. Eu não acreditava nisso. Se alguém falasse, meu, o seu inimigo é você. Eu ia falar, como, meu? Eu quero uma melhora, eu quero viver bem. Eu quero ser próspero. Eu falava, mas você mesmo não se permite, eu ia não acreditar. Mas a partir do momento que você começa a se desenvolver, que você começa a... Esse processo de transformação, acreditar, você vê que, pô, meu, o meu inimigo era eu. Eu me jogava pra baixo. Já não bastam as pessoas, porque existem. Existem familiares que vão te jogar pra baixo. Aconteceu comigo, é normal. Amigos, por exemplo, eu não vou nem falar de amigos, mas familiares que você acha que tá torcendo pra você, pra você poder se dar bem ali, pra você passar, você... Mas depois você percebe que não. Que isso não... Puta, eu achava, mas isso não é verdade. Então, assim, já não basta tudo isso, a gente mesmo, às vezes, se sabota. Se autodestrói. Então, o curso me ajudou muito. Não só passar no concurso, mas também como pessoa, como ser humano. Hoje eu posso falar, hoje eu sou um companheiro melhor, hoje eu sou um filho melhor, hoje eu sou um tio melhor, eu sou um neto melhor. E eu só tenho a agradecer. Só agradecer ao curso, porque o aprendizado que eu tive aqui, eu vou levar pro resto da minha vida. E eu quero retribuir a quem precisa, quero motivar a quem precisa. Eu quero que as pessoas saibam que elas são capazes. Eu sei que tem gente que vai estar assistindo esse vídeo, cara. Sim. Que vai estar em algum momento de aflição. Desmotivado. Desmotivado. Eu sei. Eu já passei por isso, irmão. Eu já tive irmão, irmã. E eu falo pra você, preserva, persevera, né? Tenha perseverança. Acredite. 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 Faça por onde. Não se auto-sabote. Você vai conseguir também, assim como eu consegui. Quando você via vídeos, porque você via vídeos de aprovados, nossa, você falou, no YouTube... Me motivava muito. Falei. Demais. Eu acho que foi uma das coisas que me motivou muito, que foi ver os vídeos dos aprovados, os professores. Temos alguns professores aqui que são policiais. E, às vezes, estava tendo uma aula objetiva lá, uma aula de português, uma aula de administração pública. Posso mandar um abraço? Claro. Fica à vontade. Pra quem quer mandar um abraço? O Miranda. Pra todos os professores, se passe bem. Mas, o Miranda, a gente deu muita risada. E ele motivou muito também, contando, contava o dia a dia dele e tal. E se motivava bastante também. Motivou muito. Então, assim, o ambiente, o ambiente é tudo. Nesse processo aí, o ambiente, as pessoas que você vai estar. Eu não sei de onde veio essa teoria, mas dizem que nós somos a média, eu não sei se era... As quatro, cinco pessoas. As quatro, cinco pessoas que nós estamos ao redor. Exato. Então, é outra coisa que eu aprendi também na minha vida. Eu fiz um processo seletivo bem radical. Tem gente que acha que hoje que eu sou arrogante. Familiares meus, que eu acho que eu sou arrogante. Mas, tipo assim, eu preferi estar num ambiente que tenha luz. Um ambiente leve. Exato. Pessoas leves, entendeu? E eu encontrei isso no Caio. Parece que é uma coisa, Caio. Parece que chega a ser sobrenatural. Eu não vou falar o nome, não vou falar... Tá bom. Existem alguns cursinhos. Eu também não estou atacando, gente. Pelo amor de Deus. Às vezes o cara vai lá, o cara passa lá também. Mas, eu não sentia o que eu sinto aqui. É questão de... Sei lá, para quem vai para uma igreja evangélica, vai para qualquer outro segmento religioso, que entra naquele ambiente e se sente... Uma energia. Eu me sinto aqui, eu me sinto bem. Eu sinto o compromisso. Eu me senti o que você era compromissado. Era e é compromissado. É interessante que a gente combinou, mas o jovem vai estar fazendo propaganda. Não, pô. Isso é combinado, né? É espontâneo, pô. Isso aqui em França, tá combinado. Sentando aqui para gravar o vídeo, né? É um bate-papo. Talvez eu estou falando errado, estou nocaquejando. É um bate-papo, pô. Então, assim... Eu senti uma energia muito boa no local O pessoal vai falar que na boca eu estou, sei lá Espiritualizando O passe bem Mas não é, o ambiente é muito bom Eu acho que é uma energia positiva Positiva, pô, positiva Nada melhor do que você Sabe por que? Eu vou explicar isso que você está falando Essa energia que você sente, tantos outros sentem aqui E a gente percebe É porque aqui não é um curso Eu falo isso e repito Aqui é um lugar que nós transformamos vidas Vidas, aqui é um lugar de transformação de vidas Vidas Pessoas que chegam aqui desanimadas, depressivas Você sabe, cara, que pessoas que estão passando por um problema psicológico Você sabe disso Alunos nossos que estão passando por um problema psicológico difícil Situações graves, particular A gente chega aqui E a gente mostra a luz pra esse cara A gente fala, é possível você transformar a sua vida É possível você acreditar que o amanhã vai ser melhor É possível você acreditar que você pode respirar Porque amanhã Eu vou dar um exemplo de um filme aqui O náufrago, o cara que estava na ilha perdido Ele está perdido no meio do mar lá Daqui a pouco ele fala que ele acordou Escutou um barulho nas ondas batendo na ilha E aí ele falou assim Que era um pedaço de um banheiro Ele estava há quatro anos preso na ilha E ele dá o testemunho dele e ele fala Cara, eu acordei de manhã Eu pensei que ia ficar preso na ilha a vida inteira No náufrago, né E ele fala E quando eu acordei escutando o barulho Era um pedaço de um banheiro que eu fiz Com aquele pedaço de banheiro plástico Eu fiz uma vela que eu consegui sair dos corais E sair da ilha E aí ele fala assim O Tom Ranks no filme, né Ele fala assim Eu aprendi a acordar A dormir mesmo diante das tribulações Porque quando eu acordar Eu não sei o que a maré vai me trazer A maré de repente pode me trazer alguma coisa Que eu vou sair dessa tribulação Exatamente Então essa é a nossa missão aqui Fazer você descansar em meio às tribulações E acreditar que amanhã a maré vai te trazer alguma coisa boa Só depende de você ter fé e acreditar E fazer por onde Tem que ter atitude, né Tem que ter atitude Tem que ter atitude Tem que ter determinação Tem que ter foco Que consegue Eu acho que a receita é essa É isso Fantástico Obrigado por você ter vindo Hoje você está cansado Você veio de pontar na vontade Dá um abraço em mim Não tem nem como Não tem nem como A gente nem combinou isso aqui, gente Foi a posse dele de manhã Eu estava na polícia à tarde Não conseguia acompanhar ninguém na posse hoje Cheguei aqui Ele falou que estava chegando aqui Para dar um abraço Então isso é Um sentimento mais nobre no ser humano Chamado gratidão Gratidão, né Isso não tem preço E você só é grato Quando alguma coisa é muito insignificante Na sua vida Então não tem nem como mensurar Esse sentimento de vir aqui E querer me dar um abraço Para mim isso Sem comentário E fico muito feliz mesmo De poder fazer parte De uma pequena parte Da sua história E que você seja um homem abençoado Um policial abençoado Amém Eu sei que você vai ser, Vitão Você sabe disso Com certeza E tenha uma carreira de sucesso Mas muito, muito sucesso Na sua vida mesmo Obrigado Eu só tenho a agradecer Agradecer mais uma vez Ao curso Agradecer ao Caio Não é uma vitória só minha É uma vitória do curso É uma vitória da minha noiva Da minha companheira Manda um beijo para a noiva Te amo, Gi Obrigado Beijão Então assim Eu não cheguei sozinho Eu não cheguei sozinho Tiveram pessoas Me ajudaram Foi um conjunto Que ajudou Contribuiu Contribuiu Em primeiro lugar Você falou foi Foi Deus Primeiro lugar foi Deus Que transformou O inacreditável O improvável No possível No palpável E agora policial Eu lembro do Lembrei até do Eu acho que é do Voz da Verdade Aquilo que parecia Que possível É possível É possível Para você também Que está vendo o vídeo Não é isso? É possível Para todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Primeiro a gente tem que acreditar Que é possível Depois que você acredita Que é possível É possível É possível Para todo mundo Para todo mundo É isso aí Gente Um beijo no coração Dê um like Se inscreva no canal Indica o vídeo Falou galerinha Até mais Valeu Um abraço Tchau